O deputado Luiz Couto fala sobre a sua luta no combate ao tráfico de pessoas. Com certeza, eu fui presidente de um dos projetos que foi votado na semana passada e com certeza esse projeto, ele votado pelo Senado, será sancionado pela nossa presidenta e será um instrumento importante para que nós possamos inibir o tráfico de pessoas, principalmente aquilo que tem acontecido muito no nosso país, que é o tráfico ilegal de crianças, com aqui a adoção ilegal de crianças, muitas vezes sequestradas para serem vendidas por dólares ou euros para que casais possam ter um filho de forma ilegal. Nós achamos que é importante a adoção, mas respeitando a lei e também respeitando o cadastro nacional que tem das pessoas que se credenciaram e que terão condições de ter um filho ou uma filha adotados. Então, nesse aspecto que nós queremos acabar é com o tráfico de pessoas. Esse é um crime que chama a atenção nossa aqui do Brasil e também dos países da América do Sul, de todo mundo, daí a importância dessa lei ser aprovada no Senado e depois sancionada pela nossa presidenta Dilma.